Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós estamos fazendo mostrando os nossos novos móveis da linha 2018. O móvel que eu vou apresentar para vocês hoje é um móvel muito legal, ele tem alguns diferenciais, ele é um móvel fornicado por dentro e por fora, ele pode sair em seis cores diferentes, ele tem dobradíssimas de pressão, puxador de alumínio, dentro ele tem uma trateleira onde você pode colocar a ração e os demais componentes que você usa no seu aquário e ele tem um grande diferencial que é ter a tampa suspensa e nessa tampa suspensa nós utilizamos um refletor RGB de 16 cores e 4 efeitos. Isso é muito legal quando você vai fazer um projeto de um aquário para ciclides africanos ou um plantado low-tech. Então eu vou deixar vocês aí com as imagens do nosso móvel, nós fizemos um layout bem básico, mas o que interessa nesse caso é o móvel. Esse móvel foi projetado para um aquário de 50 litros e é muito bonito, vocês vão gostar bastante. Nas descrições aqui desse vídeo nós vamos deixar o link para o grupo do WhatsApp da nossa loja, onde você pode ter contato com todos os membros, já são quase 200 integrantes, 200 participantes do nosso grupo do WhatsApp e você pode interagir com o pessoal, fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Você pode também através do grupo falar diretamente comigo e tirar alguma dúvida, solicitar algum vídeo, pedir algum esclarecimento. Eu peço a vocês que deixem aí suas sugestões. No final do vídeo eu vou deixar também o catálogo de couro que esse móvel pode sair. E é isso aí gente, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. inscrevam-se aí no nosso canal, deixem aí um like e até o próximo. Bom pessoal, está aí o móvel. Como eu falei para vocês, ele sai em seis cores diferentes. Essa cor aí nós chamamos de oliva azeite. O diferencial desse móvel é a tampa dele, que é uma tampa suspensa. E na parte interna da tampa nós temos um refletor a leve. Aqui nós fizemos um exemplo de um layout. Aqui a gente pode ver bem. Um layout simples, como se fôssemos fazer um aquário plantado low-tech. O móvel é totalmente formicado por dentro e por fora. Isso dá um acabamento bem melhor ao móvel. Os puxadores são de alumínio e a dobradiça de pressão. Então como eu falei a vocês, um grande diferencial desse móvel é que a iluminação dele é uma iluminação a LED por meio de refletor. Aqui a gente tem o controle remoto. E aqui a gente tem as funções. Nós podemos mudar as cores, ou usar os efeitos. Nesse ponto da imagem vocês podem observar melhor essa transição de cores. Mas você pode parar também uma determinada cor desejada, como por exemplo, azul, vermelho, branco, verde ou qualquer uma das suas variações de cor. E aqui nós temos quatro efeitos. Também temos aqui um controle de brilho e os efeitos aqui em baixo. Liga e desliga. E é isso ai. E aí E aí E aí